Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa disciplina de hoje é matemática e vamos estudar dois conteúdos. O primeiro, as formas geométricas. Só, crianças, que nós não vamos falar de todas hoje. Nós vamos falar de três especiais, tá certo? Que é o retângulo, o retângulo, o círculo e o triângulo, tá certo? Esses três nós vamos falar hoje. Claro, é evidente que o quadrado também é muito importante, tá bom? Mas, no nosso conteúdozinho, vai ser esses três. E também vamos falar de outro conteúdo, qual é? É ligando os objetos aos números. Crianças, quando nós formos fazer essa atividadezinha aqui, quando nós formos realizar, você tem que observar atentamente que algo vai acontecer, tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro conteúdo, as formas geométricas. Crianças, todas as formas geométricas, vocês já sabem, a Tia Sandra já explicou para vocês que elas são importantes para o nosso dia a dia, E como hoje nós vamos falar de três, o círculo, o retângulo e o triângulo, eu vou começar esse conteúdozinho fazendo uma perguntinha para vocês. Aqui no nosso cenário, vocês aí de casa estão vendo algum objeto ou alguma imagem, certo? Que tem a forma geométrica do círculo. Muito bem! Tem o quê? Vários pirulitos. E aqui no nosso painel aqui, será que tem alguma coisa com o círculo? Ah, olha aqui, o outro pirulito. Crianças, agora vamos imaginar se não existissem as formas geométricas. Será que existiria o pirulito? Existiria aqui o castelo de doces? Existiria a imagenzinha do sorvete? Será que existia, hein, crianças? Com certeza não. Por quê? Porque, crianças, através das formas geométricas, eu começo a fazer o quê? Criar os meus desenhos. Aqui no sorvete, aqui, ó, eu vou usar o círculo para fazer a cereja, eu vou usar o triângulo para fazer o quê, ó, a partezinha do conezinho do sorvete, da casquinha do sorvete. Eu usei os círculos para formar os pirulitos, tá certo? Então, ó, cada forma geométrica tem a sua importância. Aqui, desse outro lado, aqui nós temos a portinha aqui desse castelo de doces. E aí? Aqui também tem, sim, a forma geométrica, né? Que é o quê? O ciclo, só que ele está o quê? Na metade. Então, crianças, é muito importante vocês conhecerem os objetos e as formas que esse objeto tem, tá certo? Quando você pegar uma caixa de sapato, por exemplo, ah, você ganhou uma caixa de sapato da mamãe. Se essa caixa tiver os ladozinhos iguais, essa caixa é um quadrado. Mas, se essa caixa de sapato ou de sandália tiver tamanhos diferentes, ela vai ser o quê? Um retângulo, tá certo? Então, crianças, vocês sempre observem, certo? Cada objeto que está ao seu redor. Aqui, crianças, nesse painel tem algumas imagens e lá do outro lado tem uma fileira de numerozinho. Alguém em casa sabe qual é o primeiro número ali? Muito bem, o número 1. E o outro? O número 2. E o terceiro? O número 3. E o quarto? O número 4. E o último numerozinho ali? O número 5. E aí, crianças, nós vamos ter que fazer um caminho dos desenhos até os numerais. Não é só ligar. Você vai ter que fazer, tá certo? O caminhozinho dos numerais aqui. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. A primeira imagem aqui, crianças, é um sapo. Nós vamos fazer um caminho, tá certo? Percorrido pelo sapo. Até chegar em qual número? Se é um sapo, então ele vai para onde? Muito bem. Para o número 1. Olha aqui. Vamos formar aqui, ó. O caminho dele. Olha aqui, ó. O sapo pulando. E pulando. Pulou mais alto ainda. E rodou aqui. E veio para o número 1. Olha o caminho que o sapo fez até chegar aonde? No número 1. E aqui, eu tenho a meninazinha com o patinho. Ela tem que levar lá para o ladozinho ali, onde está pertinho do número. Se é a menina e o patinho, são dois seres vivos, né? O patinho e a menina. Então, vai ter que levar para qual número? Ah, o número 3, né? Muito bem. Então, atentos para o número 2. Olha aqui, ó. A meninazinha aqui com o patinho. Coen, 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 coen. Olha aqui. Eles rodaram aqui de novo. E foram lá para o outro lado. E chegaram no número 2. 2, perfeito. Agora, aqui a Tia Sandra tem um picolé, uma borboleta e outro picolé. E eles têm que ir lá onde tem a quantidade de criancinhas que gostam de borboleta e gostam de picolé. Qual é o númerozinho que está nessas crianças? Será que é o número 5 ou é o número 4 ou é o número 3? Muito bem. O número 3. Então, olha aqui, ó. O que vai acontecer? O sorvete. A borboletinha foi levando os dois sorvetes. E olha aqui, chegou no número 3. Então, crianças, nós estamos levando cada objeto ao número correspondente. E no último lá, nós temos um lindo girassol. Nós temos outra meninazinha, uma borboleta e um lápis. E eles têm que ir, ó. Se é um girassol, uma menina, uma borboleta e um lápis, eles vão para onde? Para o número 5, é? Não, para o número 4. Olha aqui, então vamos levar. Olha, vem caminhando aqui, a meninazinha, todos os desenhozinhos aqui, ó. Foi rodando, rodando. E chegou no número 4. Cada um desses objetos, crianças, vocês observam que fez um caminhozinho até chegar no número correto. Tá certo? E assim também é vocês. Quando vocês vão para algum lugar, vocês vão formando também o quê? Caminhos. Mas teve um número que ficou triste. Quem foi? Muito bem. O número 5. O número 5 não teve nenhum objeto que foi para a casinha do número 5. Só o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Legal? Então, crianças, nós estudamos hoje as formas geométricas. Círculo, retângulo e triângulo. Tá certo? E o objeto até chegar aonde? No numeral. Tá certo? Isso por quê? Porque tem a ver com a nossa atividade no nosso LV3. Então, crianças, agora você vai abrir o seu livrinho na página 21. Tá certo? Lembrando que toda a vida que você vier assistir a aulas em online, você tem que trazer sempre o quê? O seu livro, a sua ficha de atividade e o seu estojinho. Tá bom? Aqui, crianças, nós temos duas imagens. Nós temos a imagem do leão. Aí você vai pedir o auxílio aí de uma pessoa para você escrever a palavra leão. E do outro lado, o ratinho. E aqui dentro, crianças, tem as formas geométricas. O ciclo, o triângulo e o retângulo. Aí você vai fazer um X no animalzinho que usou todas as formas geométricas. Aí você vê se foi o leão ou se foi o ratinho. Tá certo? Eu vou dar uma dicasinha para vocês. Sabe quem foi que usou todas as formas geométricas? É um animalzinho que adora roer o quê? Um queijinho. Olha a dica aí da Tia Sandra. Então você vai fazer um X aí nesse animalzinho, tá certo? Você vai observar e vai lembrar da dica. Agora você vai lá para a página 27. Lembra, crianças, que nós ligamos os objetos até os numerais? Aqui na nossa atividade vai ser diferente. Sabe por quê? Porque você vai ligar cada número e vai descobrir o desenho. Olha aqui. Tá certo? Você vai ligar cada númerozinho e descobrir o desenhozinho que formou e depois vai pintar. Ok? Agora nós vamos lá para a nossa ficha de atividade. Página 5. Tá certo? Olha aqui novamente o leão e o ratinho. Tá vendo? Aí diz o seguinte, você já pensou em formar a imagem usando as formas? Olha aqui, tá lhe perguntando. Tá certo? Escreva o nome dos animais e depois complete o quadro. Olha aí, ó. Você vai observar, tá certo? O que cada um é, ó. Esse aqui que tem uma juvazinha é o leão. Esse outro aqui que é todo assim e adora roer é o ratinho. E aqui você vai marcar um X, ó. A imagem com mais forma. Qual é a imagem que tem mais forma? Será que é do leão ou do ratinho? Aí você vê e você vai fazer um X. A imagem com mais cores. Quem é que tem mais cores? É o leão ou é o ratinho? Você observa aí no seu livro. Imagens com cor, né? Clarinha aqui. Essa corzinha clarinha. Aí você vai ver quem é que tem a cor clarinha. Se os dois tiverem, você marca os dois. Quem é que tem a imagem com a cor mais escura? Será que os dois têm? Olha aqui qual é os olhos deles dois, o focinho. Aí você vai e coloca, tá bom? Você marca um X. Na página 6 diz o seguinte. Marque com um X o conjunto de peças necessária para montar uma figura igualzinha ao modelozinho aqui. Qual é as pecinhas daqui? Será que é o primeiro, o segundo ou é o terceiro? Aí você vai marcar um X, ok? Na terceira diz assim. Pesquise e cole palavras que iniciam com a letra R. Ou imagem que represente algo que começa com R. Pode ser o próprio animalzinho, né? O rato. Pode ser rodo. Tá certo? Tudo que começa com a letrinha R. E na página 13 da nossa ficha de atividade. Tá bom? Olha aqui. Você vai contar quantos ovinhos tem cada aninhozinho. Depois você vai ligar, certo? Para cada animalzinho correto. Qual animal botou mais ovos? Quem foi que colocou mais ovos? Tá certo? Nós também trabalhamos através desse painel as quantidades. Cada númerozinho, né? A gente ligou o quê? Os desenhozinhos correspondentes. Ok? E na página 14, você vai fazer a leitura assim aqui. Tá certo? E marcar o númerozinho 3 no calendáriozinho de agosto. Ok? Agora, meus amores, é com vocês. Exercitando a atividade. Fazendo com atenção. Tá bom? Um beijinho no coração e até a próxima aula. Tchau!